Oi, Fumazada! Ai, bateu o dedo, senhor. Ai! Tudo bom com vocês? Ai, meu dedo! Macetei aqui. Perdi até o fio do mel. O que eu ia falar? Gente, hoje eu ia fazer uma receita pra vocês mais elaborada, mas não vai dar tempo porque eu preciso ir lá levar meu carro, que é em outra cidade. Chegou o dia de fazer a revisão do carro, acho que é isso que fala. E na minha cidade não tem. A cidade mais perto fica a 1 hora e 40 minutos de viagem. Então eu vou ter que ir. Não tem jeito, mas eu vou fazer um vlog pra vocês. Eu vou daqui a pouco. Só que eu preciso ir almoçar pra ir já almoçado, pra não chegar lá. Tem que comprar comida ainda, né? Com o preço que tá as coisas. Então eu pensei, preciso fazer vídeo, preciso levar o carro e preciso almoçar. Vamos fazer tudo aqui, Fumazada? Vou fazer um almoço rapidinho junto com vocês aqui. E depois eu faço o vlog indo lá levar o carro e eu mostro pra vocês como que foi. Não há de ser nada. Vocês sabem que eu não abandono vocês nunca, né? Eu sou praticamente barriga, querida. Depois que vocês pegam a barriga, nunca mais vocês se livram dela. Eu sou a barriga dos seres. Então vocês me estivem, Fumazada. Se inscreva no canal. Eu vou ficar louco de feliz sem se inscrever. Quem tá assistindo sem estar inscrito, tá assistindo e clandestino. Não faça isso pra mim, não. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fumazada, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer um almoço rapidinho aqui, que eu preciso encher o bucho pra ir pra outra cidade. Bom, eu vou fazer o arroz primeiro. Ganhei essa panela da mãe, porque a minha que vocês deram pra mim, pifou, vocês acreditam? E daí a mãe pegou essa panela aqui, da amiga dela. Diz que ela possuiu da amiga dela lá, que fez um rolo. Eu não sei, a mãe é louca de fazer rolo. Faz rolos de panela, rolo de relógio, rolo de rádio. A mãe vem fazendo rolo com os outros. E daí ela possuiu isso aqui no rolo. Só que a mãe não aceitou a tecnologia da panela elétrica, né? E ficou lá. Falei, mãe do céu, pifou minha panela. Se a senhora não for usar essa da senhora, venda pra mim. Daí a mãe me deu de presente. Daí eu fiquei louco de feliz, que eu tava precisando de uma panela, Fubá. Essa panela aqui é uma mãe pra gente, né? Tava precisando. Pegou o arroz aqui, que hoje eu amanheci com a fome. Eu não sei o que acontece, vocês são assim também? Parece que tem dia que a gente amanhece com a fome, mas com a fome que não tem o que mate a fome se não for moçar. Já comi amendoim, já comi fruta, comi duas maçãs, daquela enorme, daquela que dava branca de neve. Comi um pouco de mirabel, comi bolacha, não matou minha fome. Às vezes não é nem fome, né, Fubá? Às vezes é verme, mata com chá de hortelã, com raspa de chifre queimado. Quem já matou a verme desse jeito, um beijo pra aquilo que vocês vivem. Vamos dar uma mexida aqui no arroz, pra dar uma misturada com esses ingredientes. Vou fechar aqui, pôr no cabo e deixar fazendo. Hoje eu quero fazer um negócio aqui, Fubá, que eu vi no canal do Haru, sabe o Haruyuki? Não sei se vocês assistem o canal dele. Ele fez um quiabo na casa dele. Tô lavando aqui por debaixo, viu? Pra não comer quiabo sujo. Eu vi ele fazer um quiabo na casa dele, ele achou uma maravilha o quiabo. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca comi quiabo desse tipo. E fui me dando uma água na boca, uma água na boca, e o Haru fazendo, e me dando água na boca, o Haru comendo, e a minha lombriga olhando pra cima. Eu falei assim, ah não, vou ter que fazer em casa. Daí eu comprei esse quiabo aqui, já faz uns dois, três dias já. Tá quase estragando o quiabo. Isso aqui é pra poder secar o quiabo, viu? Veio na finada Wish, quando eu fazia vídeo pra eles. Mas é louco de pão pra secar as coisas mesmo. E eu sou louco de lombriguento, eu não sei vocês, mas eu tenho uma lombriga dentro de mim, que ela se manifesta a hora que eu vejo comida. Então como eu vi ele fazendo lá, falei assim, ah, vou fazer igual. E quem é lombriguento, tem um negócio ainda, se não fizer igualzinho da pessoa, não mata a lombriga, tem que ser igualzinho, ó. E geralmente quando eu faço quiabo, eu nem corto em rodelinha assim. Mas como ele cortou em rodelinha fininha na casa dele, eu vou ter que cortar em rodelinha assim também, porque senão não mata a minha vontade. Vocês são assim também? A pessoa lombriguento, se não comer igual, não adianta. Aliás, ele não tirou nem a baba, então eu também não vou tirar a baba do meu, porque senão não mata a minha vontade, fubá. lombriguento que se preza e come igual que ele viu. Eu vou cortar aqui, bem cortadinho. Aliás, gente, eu queria entrar num assunto que vocês que eu vi. Não é engraçado, mas, é... Já que lá estamos conversando aqui, né? Eu vi uma postagem lá no Facebook de uma menina, é uma criança ainda. Ela é uma menina gordinha, mais alta que a idade dela geralmente, que as amigas dela, e ela tem a pele mais escura. E ela fez um aniversário com o tema da Vandinha, e ela se vestiu de Vandinha, sabe a Vandinha Adams? Então, ela postou a foto vestida de Vandinha, com o tema de Vandinha atrás, com o bolo cheio daquelas aranhas de açúcar. É uma festa temática da Vandinha. Só que daí, as pessoas começaram a postar a foto dela na internet, por causa dela ser grandona, e ser gordinha, escrito assim, Vandona. E o povo chorando de dar risada por debaixo. É engraçado, gente? De fato, é. Mas não porque a gente deva dar risada. É porque o que é engraçado? É quando uma coisa é assim, inusitada, de uma maneira que você jamais esperava. Então, automaticamente, a gente dá risada, mas é sem querer. Só que, embora pareça engraçado, não é correto a gente ficar postando esse tipo de coisa, nem compartilhando. Porque, imagine como que não se sente a menina que fez o adversário, postou toda feliz lá na internet, e a turma tá chamando ela de Vandona. Então, é uma falta, às vezes, de empatia da gente, ficar postando esse tipo de coisa. A gente pode até achar engraçado, porque, às vezes, dá risada, a gente não controla. A gente dá risada sem querer. Eu mesmo já dei risada até em velório. Mas, não é correto a gente ficar compartilhando. É falta de empatia. Imagine se fosse uma filha sua. Imagine se fosse uma irmã sua. Imagine se fosse uma mãe sua. Então, embora, às vezes, vocês achem engraçado a foto de alguém na internet, dê risada. Se você quiser dar risada na sua casa sozinha, dê risada. Mas não compartilhe, gente. Imagine que tristeza da menina ver todo mundo dando risada dela por causa de uma festa que ela quis ter temática. Então, não faça isso. Eu fiquei morrendo de dó. Confesso que eu também dei risada, mas eu não compartilhei. Não pode fazer isso. É feio. Ai, meu Deus. Espera aí, porque apitou a panela ali. A panela, não. A fritadeira. Vocês não acreditam que eu estou fazendo um negócio lá no quarto? Porque, senão, essa panela faz barulho e atrapalha o nosso vídeo. Eu vou fazer aqui, um frango. Esse daqui eu comprei lá no mercado. É uma sobrecoxa que já vem desossada e temperada. Gente, isso daqui é uma benção. Quem inventou de fazer isso é uma mão na roda na cozinheira brasileira, né? Olha lá, só colocar aqui nessa panela fritadeira, deixar uns 25 minutinhos e já está pronto o frango. Não precisa nem mexer. Vou deixar para fritar lá no quarto mesmo para não fazer barulho para nós, que nós estamos aqui conversando e cozinhando agora, né? Quarto fedendo fritura, sim, mas atrapalhando a nossa conversa, jamais. Então, eu vou continuar a cortar o quiabo aqui. Pronto, fubá. Está picado. Está mais picado que palavra em boca de gago. Deixa eu colocar aqui. Agora, descascar dois dentes de aio aqui para poder pôr na receita. Peguei dois dentes parrudo, gordo, vicioso. Já que é para pôr aio, tem que pôr aio mesmo. Sou daqueles que, quando fala para pôr dois dentes, eu coloco a 17. Mentira. Mas eu coloco mais. Eu gosto de aio. Agora, cortar aqui em umas fatinhas bem pequenininhas para ficar mais fácil, né? Olha que cheiro gostoso. Pronto, fubá. Agora, trazer aqui meu fogãozinho. Colocar um pouco de azeite. Só um pouquinho, porque não quer nada. Pôr aqui o alho para fritar. O fogãozinho parece que não está esquentando. Está que nem chuveiro de pobre no inverno. Não está nem ligando. Se ligar, nem esquenta. E se esquentar, é muito pouco ainda. Ai, senhora. Começou a fritar agora. Depois que você... Olha, depois que você vier aqui bem douradinho, fubá, colocar o quiabo. Essa aqui é a quiabeira que eu fiz. Misturar aqui para poder fritar também. Mas já está cheirando louco de gostoso, viu? Deixa eu tampar aqui para dar uma fritada mais rápido. Isso não vai. Acho que é quiabo demais. Isso aqui é um quiabo para uma família de cinco crianças, um homem, uma mulher, um amante e três cachorros ainda. Aí pulou um quiabo aqui. É o Zóio do Seis. Aqui é o único canal que a turma vê comida e as comidas caem. Eu acho que é perigoso vocês estarem olhando para o meu cabelo. Isso que está caindo aqui, sabia? É o Seis que estão derrubando com os olhos do Seis no meu cabelo. E olha que cabelo não é comida, né? Apesar que eu vi na internet que tem índio que come piolho. Há ver alguma índia que eu ia com o meu piolho e está caindo o cabelo, né? O mirar foi para um lugar diferente. Agora eu vou colocar um pouquinho de shoyu. Vai ficar logo de gostoso. Pela minha cabeça que eu vi aqui, eu acho que eu coloquei umas três cuié de shoyu. Um pouco de aginomoto, que eu vi que ele colocou aginomoto no dele lá também. E pimenta do reino, que é para ajudar a herdeadeira. Vou mexer, fubá. Para misturar o arroz está quase saindo ali. O frango já está cacarejando lá no parque. Já que não é cóbio. Estou com a preguiça de ter que viajar para outra cidade. Olha, morar em cidade pequena é uma delícia, fubá. Eu adoro morar aqui. Mas quando tem que fazer as coisas igual hoje, tem que levar o carro na revisão, é tão longe. Imagine viajar uma hora e quarenta de ida, de volta, fora hospedagem, a gasolina que eu vou ter que pagar. Mas vai fazer o quê, né? Se tivesse comprado uma égua, não tinha acontecido isso. Mas comprei um carro. Se fosse uma égua, a hora que começasse a se dar problema, mesmo era só levar lá para a fábrica de mortadela e vender essa égua. Não é mentira, gente. Coitada da égua, né? Eu tenho tanto dó que eu acho que se eu tivesse um animal assim, eu não ia ter coragem nem ficar montando em cima. Tenho dó quando tem aquelas cavalgadas que tem aqui na minha cidade, que o povo fica desfilando com os cavalos. Às vezes tem romaria, as pessoas montam em cima dos cavalos. Vai de uma cidade para outra pagar promessa. Eu acho absurdo isso. Eu acho que se a pessoa pagou promessa, é a pessoa que vai a pé. Não tem que montar em cima de cavalo. Daí é fácil, né? O coitado do cavalo que paga a promessa dos outros morra de dó. Mas o que a gente vai fazer, né? Daí tem gente que fala assim, ai, fubá, mas cavalo foi criado para isso. Mas foi criado para isso, gente? Antigamente não tinha carro, né? Então a turma usava o que tinha. Hoje em dia já tem até carro elétrico por aí. Aliás, eu cresci quando era criança acreditando que no ano 2000 ia ter carro que voa. Cadê o carro que voa? Cadê, senhores engenheiros? Bom, fubá, vou dar mais uma fritadinha aqui. Daqui a pouco já está bom nosso quiabo. Será que vai sal? Eu não vi ele pôr sal. Bom, eu não vou pôr sal também, não. Eu não vi ele pôr? O shoyu já é salgado, né? Bom, chegou a hora de encher o bucho então, né, gente? Vou pegar aqui o arroz. Ai, já está cheirando gostoso também. Vou pôr um pouquinho de arroz aqui no prato. Ai, que delícia! Ai, nem desempelotei. Esqueci de desempelotar. Ai, depois desempelota. Vai desempelotar no bucho. Vou colocar um pouquinho mais que hoje eu estou encarnido de fome. Vou pegar o franguinho aqui também. O quarto ficou empesteado com cheiro de frango, gente do céu. Ai, frango gostoso, olha lá. Só para não dizer. E o quiabo, a hora começou a ficar bem estralandinho, daí eu acho que ele já estava bom. Pôr bastante quiabo aqui. Nossa, como eu adoro quiabo. É bom que desce escorregando as tripas, né? Aproveitar para pegar um desse fricaquê que vocês mandaram para mim. É do amarelinho. Não sei do que sabor que é. Vou colocar aqui também o fricaquê. Deve ser de ovo, né? É o amarelo. E agora é a hora de experimentar. Vamos ver que sabor que está. Vou pegar um pouco de quiabo e um pouco de arroz. Soprar aqui. Vamos queimar a boca. Que delícia, fubá do céu. Ai, quiabo é muito gostoso, né? Pense que gostoso. Faça para vocês ver na casa de vocês o quiabo. Haru, obrigado pela receita, viu? Nossa, ficou louco de gostoso. Adorei. Pegar um pouco de frango, filho. Delicioso, fubá. Super combinou tudo. Olha lá que delícia. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Desculpa por fazer um vídeo tão simplesinho assim para vocês, mas é porque eu estou com pressa. Vou encher o bucho aqui, depois eu vou para outra cidade para levar o carro lá e já vou gravando para vocês sem ver o que está acontecendo também. Embaixo tem playlist e está lotado de vídeos para vocês. Dê uma fuçada, como quem não quer nada. Lembre de trazer gente para o canal, ficar louco de feliz. E aqui do lado também tem dois vídeos. Gente, por falta de vídeo, não tem. Então assista. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu. Se vocês for, estiver almoçando aí, bom almoço para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.